A Prefeitura de Mariana divulgou a data para inscrições de vendedores ambulantes durante o Carnaval. As inscrições estão abertas de 28 de janeiro a 1º de fevereiro. Os interessados devem se inscrever no CATE, localizado na Rua Direita, número 93, das 8 às 5 horas da tarde, portando cópias da identidade, CPF e comprovante de residência. A abertura do evento será no dia 28 de fevereiro e vai até o dia 5 de março.